Olá, eu sou o Mike e vou mostrar como foi feito para retirar o alternador de um Volkswagen Passat alemão 1998. Aqui estão as ferramentas que foram usadas e em seguida eu mostro a lista das ferramentas que foram utilizadas. Foi usada uma ala em 8, uma 6, uma 8, uma chave de boca 10-11 para tirar o borne da bateria, uma 12-13 ou uma catraquinha 13 para soltar a porca do alternador positivo e uma chave combinada 17. Pode usar também uma broca 5 ou 6mm para apoiar a polia viscosa. Aqui eu já estou mostrando como que foi retirado o borne negativo do alternador para a segurança. Então solto o negativo. Aqui com a chave combinada 17 a gente distensiona o tensionador da correia. Basta distensionar ele, tira a correia ali e já pode soltar o alternador. Em seguida aqui eu estou mostrando como que foi retirado esses dois parafusos Allen 6, só que lá o de baixo aqui ele não sai para fora por causa da polia viscosa que fica atrapalhando. Então o que vai ter que ser feito? Vai ter que ser retirada a polia viscosa para poder executar o serviço. Então o de cima já está solto, o de baixo também, só que o de baixo não sai porque ele bate aqui na polia. Então o alternador não sai. Então esse era o maior problema de achar como que soltava essa polia viscosa. Então em seguida eu mostro ali como que foi feito para tirar a polia viscosa para soltar o alternador. Como eu mostro ali atrás, a polia viscosa tem alguns furos aqui desse lado que vai ser apoiado a broca. E do lado de trás aqui que ele tem um Allen 8 aqui, foi limpo ali e colocada a chave. Uma Allen 8, que é o que vai soltar a polia viscosa. Na polia viscosa, como eu disse, ele tem os furinhos aqui para calçar a polia ali, para poder soltar ela, para poder executar o serviço. Então pode ser uma broca 5 ou 6. Calça ela, força com a chave ali que ela vai soltar. É um parafuso bem apertado. Soltando aquele parafuso, a polia já fica solta. A polia viscosa tira ela. Basta soltar o parafuso ali do alternador, tira o de cima. E aqui já está ele fora do lugar. Basta soltar agora aquela porca 13 ali, que é esse aqui é o cabo positivo que vai lá na bateria. Solta ela e já está o alternador solto. Então aqui está o alternador na banca. Então o que era o defeito no carro do cliente? Conforme ele andava, a luz do alternador, a luzinha da bateria, ele ficava acendendo, piscando. Às vezes ele ficava até sem bateria. Então o que acontecia? Esse parafuso aqui, ele teve um excesso de aperto, uma manutenção do motor e provavelmente causou esse defeito. Então ele quebrou e perdiu o contato com a placa de diodo. Então aqui dentro foi trocada essa placa de diodo dele para ter esse parafuso no lugar ali de novo. Então é isso aí, assim foi resolvido o defeito desse alternador do Passat alemão. Dê o seu comentário, dê o seu like e inscreva-se no meu canal. Dê o seu like e inscreva-se no canal. E assim ficou pronto.